Começou no último dia 21 de maio as inscrições para o curso preparatório para o Enem, aqui no campus do IFRO do município de Cacoal. E para falar mais sobre como que está sendo essas matrículas e a quantidade de vagas, vamos falar aqui com o professor Isael Mison, ele que é coordenador do curso de Ciências da Natureza e Matemática. Professor, como que está funcionando as inscrições para esse curso? Boa tarde a todos. O IFRO e mais uma de suas ações de Serviço Público Federal estão oferecendo um curso preparatório para o Enem, aqui no campus. Serão 40 vagas que nós estamos ofertando, um preparatório em Ciências da Natureza e Matemática, que são disciplinas que o pessoal tem geralmente uma dificuldade maior. Então nós vamos oferecer esse curso aos sábados, começando no sábado 8 de junho, de 8 da manhã até meio-dia e indo até o final de outubro. Como será feita a distribuição dessas vagas? Essas 40 vagas, a princípio nós temos 30 vagas para alunos do nosso campus e 10 vagas para a comunidade externa. Como que funcionam as inscrições? A pessoa tem que vir até o campus para fazer a inscrição? Isso, nós temos no departamento de extensão um atendimento para aqueles que estão interessados em fazer a inscrição. É só vir aqui e trazer um RG, o CPF e o número de telefone, que vai ser cadastrado numa lista. E se o número de inscritos for maior que o número de vagas, nós faremos um sorteio na segunda-feira, dia 27 de junho, dia 27 de maio, às 12h30, aqui no Solário do Campus. É importante ressaltar que as pessoas têm que comparecer. Se não comparecer, não tem nenhum outro local que possa fazer as inscrições. Não, não. A inscrição, nesse caso, vai ser presencial aqui no departamento de extensão do campus. Só reforçar para a população, quais serão as matérias mesmo que serão aplicadas? A matéria serão iniciadas as aulas de matemática, química, física e biologia. Nós temos professores aqui do campus, mestres, doutores. Temos também alunos do curso de matemática, que é uma graduação que nós temos aqui no campus. E temos também o auxílio de um professor da face média. Como que vai funcionar esse sorteio dessas vagas? Vai ser um sorteio dos números escritos. Cada inscrição vai ter um número e a gente vai sorteando uma ordem de classificação, do primeiro até o quadragésimo. Tchau.